Percebi que assim, a gente acha que congela a memória, mas a memória é uma coisa que também está em constante movimento. Então, aquele fato que aconteceu quando eu tinha 5 anos, com 10 anos eu lembrava de um jeito. Com 20 anos eu lembrava de outro e hoje que eu acho que eu estou lembrando, estou lembrando de outra maneira completamente diferente. Então, aquela memória que eu tinha, eu pensava daquele jeito, se tivesse uma maquininha de gravar, eu ia perceber que não era desse jeito. A todo momento essa memória está se transformando também, porque a nossa percepção muda, mas é do pensamento que você falou. Então, essa questão, as máquinas hoje, a gente está vivendo um contexto não linear, mas todas as mídias que a gente produziu sempre foi muito longe da forma do nosso pensamento. Até o computador nasceu, um dos autores, ele criou um texto pensando assim, né? Has we made sync? E queria pensar uma máquina da maneira que a gente pensava. A gente pensa por palavras, imagens, sensações, não é uma coisa linear igual uma linha escrita atrás da outra, um livro que tem uma página atrás da outra. Então, a gente pensa, vê imagem, vê sensação, vê versão, vê um monte de coisa, e o computador chega um pouco a esse esquema hipermídia. A gente não pensa assim, de forma linear. Tem uma palavra atrás da outra, vira a página, vem e tal, né? Então, essa mídia, ela está um pouco mais próxima à nossa forma de pensar. A outra coisa do tempo, essa relação presente-passado, futuro, não sei, a gente pode pensar que é um sistema, é uma coisa indivisível, né? O que a gente fica vendo nessas ficções é essa questão da máquina do tempo, de querer voltar para trás, ir para frente e tal. E a gente vê que tem algumas experiências já, de certa maneira, engatinhando para isso. Já fizeram uma partícula, pelo menos, se deslocar de um tempo para outro. Quer dizer, aquela questão, já foi uma partícula. A mesma coisa que quando pensava assim, ah, a gente quer transmitir uma imagem de um lugar para o outro. Isso daí, ou a fotografia, eu quero registrar uma mídia em uma superfície, isso que eu estou vendo. É coisa de ficção, né? Fala, tá ficando louco, né? Como que vai? Mas as primeiras imagens foi assim, começa com as comunicações de voz, sei lá, um corre para o outro lugar, depois começa a fumaça, começa a som, daí vem o telégrafo, daí do telégrafo vem o rádio, daí consegue transmitir uma imagem de um lugar para o outro. Hoje é banal isso também, imagina na época o que significa isso. Só uma coisa, já que você apontou, não é uma coisa de sermos eternos. Eu acho que eu não formulei muito bem a minha questão, assim, a máquina da telografia, o homem, era um sujeito mais contemplativo, vamos dizer assim. Quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa, pessoa mesmo, né, que lida com essas tecnologias de ponta? Bom, não vou falar dos usuários, eu fico pensando na geração que foi criada dentro desse conquista. É uma geração, é um ser humano que tem uma percepção diferente daquele que foi criado com o rádio, que foi criado com a datilografia, com o cinema ou com a televisão. A forma dele perceber e raciocinar com as informações é diferente, né, é quase que um, muito parecido com a mulher, né, é meio multitarefas. Aquela coisa que está havendo um monte de coisa, você está assistindo televisão, jogando videogame, fazendo lição e tal, a gente briga porque nosso processamento é meio raro ainda. Mas as crianças foram criadas dessa maneira. Não ficavam assistindo televisão, só que a imagem, não, o computador tem uma imagem, tem uma informação, puxa isso, puxa aquilo. E foi, ele cresceu nesse contexto. Então a forma de visualizar, pensar, organizar, perceber é diferente. Então acho que, agora, para a geração que nasceu num outro contexto e está usando isso daí, sempre tem aquela crise, né, na crise da geração. Eu vejo isso muito presente na educação. Tem muitos professores. Os professores são educados num contexto, conhecem, ganham informação dentro de um contexto e vai ensinar pessoas que viveram outro contexto. E a gente ensina de acordo com as nossas experiências, nossa memória. Só que, no fundo, né, vai ter sempre essa crise. Então, outro dia eu vi uma pessoa que eu participei de uma banca, que era o ensino de geometria. E era impressionante, né, as melhores faculdades, professores titulares, não deixavam os alunos usar computador para aprender geometria. Ele falou, para aprender geometria tem que ser com esquadro, régua, lápis, porque senão no computador não dá para entender. Quer dizer, é onde ele foi formado. Para ele, geometria é aquilo. Ele não entende a nova mídia, a linguagem, né. Então, só que a criança, o adolescente que está chegando lá, é só entender essa linguagem. Então, dessas crises, né. É mais crise de geração. Não é crise de tecnologia, porque a tecnologia já veio, já está aí, já, né. Mas essa crise sempre vai existir. É um debate que vai, né. Uma última pergunta. Alguém, uma última pergunta, tá? Ah, sabe? Sem, sem. Boa noite. A minha pergunta vai para o Milton. Milton, ontem, quando você iniciou a tua palestra, você colocou que tudo que vem para modificar, as pessoas resistem. E, de repente, duas linhas após aqui o meu registro, você colocou que houve uma migração tua do desenho para as mídias. Como foi esse processo teu, pessoal? Foi um processo doloroso? Como é que foi esquecer o desenho e, de repente, partir para uma outra forma, partir para uma outra tecnologia? Eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre isso. E gostaria também que você falasse um pouquinho também. Nós sabemos que existem diversos condicionantes de acesso da tecnologia à nossa população brasileira. A arte e a tecnologia continuarão a ser um pouco elitistas do ponto de vista dos condicionantes de acesso? Primeira pergunta, acho que eu nunca cheguei a pensar, de fato, nisso aí como que aconteceu. Porque foi uma questão gradual. Todo o meu paradigma era no desenho, na linguagem. Eu dei aula de desenho durante 15 anos. Então, era uma coisa forte. Só que estava acontecendo uma coisa que era nova e eu não entendia o que era. Então, acho que um ponto positivo foi esse de já não ser contra. Porque quando a gente é contra, daí já não vem mais nada. Está fechado, não precisa discutir mais. Então, eu falei, o que é isso? Acho que essa pergunta foi interessante. Se eu falasse, como tinha muito esse confronto entre o pessoal da linguagem tradicional e o pessoal que tinha com novas mídias, mas era esse confronto assim. Eu não aceito aquilo de lá e aquilo de lá não aceita mais o antigo também. E acho que o interessante para mim foi perguntar o que é isso? Eu preciso entender. Então, foi essa adaptação de começar a fazer trabalhos nas novas mídias com o raciocínio do desenho da gravura. depois ir com o tempo aprendendo que tinha uma linguagem, que é isso. Daí é o tempo que vai... É mesmo que você ficar fazendo estilografura, você vai fazer serigrafia, teu projeto primeiro vai sair com a linguagem da estilografura. Até entender esse novo processo vai demorar um tempo. A gente só consegue ver através do já visto. A gente só consegue pensar através do já pensado. É sempre essa relação. Então, acho que é uma etapa que eu vejo muita gente. Laurita começou a gravura e agora foi indo, caminhando, também está nessa área. Então, tem várias pessoas que vão fazer esse percurso, que é o contexto também que vai mudando. Mas tem algumas pessoas que se fixam muito nesse referencial de informação, daí não aceitam, daí não conseguem entender. O pesquisador acho que não pode se comportar dessa maneira. e sempre tem que colocar a questão, o que que é? Será que é? Se ele congela o conceito, aí não existe mais pesquisa, não existe curiosidade. E essa segunda questão é a questão complexa, porque a vida tem essa diversidade. Às vezes, eu fico pensando que essa diversidade é importante para a vida. Para esses treinamentos, a gente quer igualdade para todo mundo, tem todos esses projetos de inclusão e tal. Mas, às vezes, eu tenho a sensação também que essa diversidade, essas diferenças...